A visita da comitiva gaúcha à província de Hubei foi um dos principais acontecimentos da missão à China, iniciada no último final de semana. O objetivo da vinda para Hubei, foi um convite deles, foi firmar esse protocolo para direcionar agora um relacionamento mais produtivo, que até agora era apenas um relacionamento formal de províncias e estados irmãos que não tinham nenhuma concretude. O governador conheceu as instalações da Yantze Optical Fiber and Cable Company, uma das maiores fabricantes de fibra ótica do mundo e a maior do país oriental. Com a visita, Tarso espera atrair empresas chinesas para os parques tecnológicos gaúchos. As perspectivas são boas pela própria reunião paralela que a nossa equipe teve ainda durante a manhã. Mas a amarração mesmo, ela será feita agora nesta reunião das autoridades políticas, que nós pretendemos a partir dessa conversa estabelecer um programa de relacionamento com a província e por dentro deste programa, obviamente, verificar quais as trocas de investimento, de tecnologia e de colaboração que nós vamos estabelecer. Ainda nesta quinta, o governador e a comitiva que integra a missão visitaram uma das principais produtoras de fibra, de equipamentos de comunicação digital da China, e também conheceram o novo porto de Yuan. Essa visita ao porto é mais uma visita protocolar de conhecimento aqui da experiência portuária. Como vocês viram, trata-se de um porto estatal, uma parte também privada e uma parte mista, que está sendo implantada. É uma experiência importante para a gente conhecer, obviamente, nós temos todo o processo de reorganização do nosso sistema portuário no país e no Estado, e, obviamente, esse conhecimento aqui nos traz algumas indicações. Obrigado. 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 Obrigado.